Primeiro volume da obra, os fluidos. Os fluidos arquidoféricos é que dão a substância do ser humano, é que fazem a união da harmonia do ser humano. O fluido da água, o fluido da terra, o fluido dos vegetais, o fluido dos animais, o fluido do sol, o fluido da lua e o fluido das estrelas, que são fluidos das sementes desses sete seres, é que são a causa e a origem do corpo humano. Fluidos das sementes da terra, água, vegetais, animais e dos outros seres arquidoféricos é que dão vida à humanidade. Então, pergunta-se, o que é fluido? Fluido é um ser vivo que dá o efeito e a causa da matéria, pois não há efeito sem causa. Eis a razão de se dizer que o fluido dá a vida, pois a vida sem o fluido não existiria. É por causa do fluido que existe a vida. O fluido é um ser animador, é um ser animado, constituído pela ação que dá origem às coisas. Vocês veem o vento? Não. Sentem-no. Não é poderosíssimo? Pois o vento é um fluido. É invisível. Sentem os seus efeitos, mas não o veem. Assim é o vento. Sentem o seu efeito, que é a vida, pois não existindo o vento, não existe a vida. Fica tudo morto, abafado. Morre tudo sufocado. Não há ar para respirar. Isto é fluido. Sente-se e vê-se o seu efeito, como se vê e se sente o efeito do vento. O vento é um fluido, pois se não houver vento, se não houver ar, todos morrem asfixiados. O vento dá a vida e mantém a vida. É um ser invisível, como assim são os outros fluidos das sementes dessas sete partes, que são a causa e a origem do corpo humano. Então, perguntam, o que é fluido? É um ser que provém das sementes que produzem e organizam a vida, e que para não falarem em fluido, falam em sementes. Todos os micróbios que compõem o ser humano foram feitos pelos fluidos. O micróbio é da origem do fluido, e o fluido é o ser animador do micróbio. Existe o fluido magnético e o fluido elétrico. A eletricidade é um fluido que a pessoa sente, mas não vê. Dá a vida e tira a vida. Então, todos os seres têm o seu fluido, porque se os micróbios existem, é porque existe a causa que é o fluido. Se não existisse o fluido, não existiria o efeito dele, pois tudo vem do efeito fluídico da ação eletrizante que formam essa composição microbiana existente nessa bicheira, a que chamam de terra. Os fluidos dos seres são invisíveis, como o vento e como a eletricidade. Sentem os seus efeitos, mas não enxergam. O vento, a eletricidade e outros fluidos é que são a origem dos seres. O vento é um fluido que dá vidas e mantém vidas. A eletricidade é um fluido que dá vida, compõe vidas e gera vidas. Por tudo isso, por todos nascerem fluidicamente, por todos serem feitos de fluidos, é que não tem estabilidade. O que é a força magnética? É um fluido que hipnotiza, magnetiza por meio do fluido. Então, tem o fluido mau e fluido bom. Está aí a consequência da vida sulfúrica de seres sulfurentos por serem originados dos fluidos, dessa condensação que compõe essa massa microbiana originada dos fluidos animadores. Portanto, se não fosse o fluido, não haveria micróbio. Se não houvesse micróbio, não existiria a vida. Existem os fluidos das sementes, que são os micróbios, e dos micróbios, a origem da formação do ser humano. O sol tem seu fluido, a lua tem seu fluido, as estrelas têm seu fluido. Enfim, essas sete partes que formam o mundo é que são a origem do conjunto da vida. Então, como são feitos esses fluidos? Como é feito o vento? Como é feita a eletricidade? Tudo é produto do conjunto elétrico e magnético que forma a origem e a causa dessa deformação. O antes de ser tudo isso e a origem de tudo isso. Aí, entra o antes de ser o que eram. Então, vamos chegar primeiro a saber o que eram para terem conhecimento do que são. O que eram? Racionais, puros, limpos e sem defeitos. E por que chegaram a serem o que são? Por desobediência e rebeldia. Entraram nessa parte que não estava pronta para entrar em progresso, e daí, todos os detalhes são esclarecidos com a continuação deste conteúdo da formação do universo e todos os seus pertences visíveis e invisíveis. Por isso, todos possuem os seus fluidos maus e bons. Tem pessoas que irradiam somente fluidos de simpatia e outras só fluidos de antipatia. Então, existe o fluido bom e o fluido mal. O fluido é um ser que atua, constrói e destrói. Tanto faz bem o fluido bom, como faz mal o fluido mal. O que é um habitante do mundo invisível? É um corpo fluidicamente elétrico e magnético. Não é visível para vocês, mas o é para nós. É como o vento, sentem, mas não veem. Como a eletricidade, sentem, mas não a veem. Assim, é o corpo dos habitantes do mundo invisível, que veem vocês e vocês não os veem, porque vocês são micróbios feitos pelos fluidos. Micróbios se tornam bichos e daí o corpo humano, que é uma bicheira material. Por ser dessa matéria orgânica, é que não tem força necessária para poder enxergar os corpos superiores aos de vocês. É uma composição completamente diferente. É a mesma coisa que a eletricidade e o vento. Sentem os fluidos deles, mas não os veem. O carbonário, que é a origem de vocês, é uma vida diferente, inferior ao fluido, que é superior a vocês, que são as consequências dos fluidos. A sombra é o efeito do corpo visível. O corpo é a sombra do fluido. O fluido é a sombra e o efeito dos seres orgânicos. Os seres orgânicos são a sombra do antes do ser. O antes do ser é a sombra daquilo que eram. A sombra daquilo que eram é a sombra daquilo que foram. A sombra daquilo que foram é a sombra de onde saíram. E a sombra de onde saíram é dos corpos puros e limpos, sem defeitos. E por que saíram para essa derrota? Saíram por vontade própria e as consequências são essas que aí estão, todos sofrendo sem saber como e por que tiveram essa derrota. Então, não sabiam que iam se dar mal? Sabiam, mas quiseram por vontade própria progredir. Na outra parte da planície que aqui existe, existem outros habitantes que não quiseram tomar esse rumo e aqui estão com o seu progresso de pureza. E por que tomaram esse rumo? pela simples vontade de apurar a parte que não estava pronta para entrar em progresso. Foram progredindo e até hoje conservam esse progresso de destruição e a regresso todos vão a passos largos, não chegando à extinção, por vir mais daqui um pouco a salvação eterna por meio da imunização racional. Imunizar, provar e comprovar lapidadamente, baseadamente, solidificadamente todo o conhecimento do princípio e fim de toda a formação, multiplicadamente, somadamente, tiradas todas as provas do conteúdo deste conhecimento lapidado brilhantemente para unir todos. equilibrar todos e salvar todos pelo verdadeiro conhecimento do ser e do antes do ser, do porquê da vida e do porquê de tudo. Pelos assuntos confusos dos infantes, eu venho fazer todos sentirem que não brinquem com coisas sérias e não discutam aquilo que não conhecem. Esperem chegar a hora de conhecerem que uma pessoa adiantada se prejudica por fazer confusões aonde não existem. Para aprender é preciso calma e tempo. O que é o calor? É um fluido. Sentem o calor, mas não o veem. Sentem o efeito do calor e veem o seu efeito. Sentem o frio, mas não o veem. Sentem o fluido do frio e veem os efeitos dele. então estão aí os fluidos das sementes que originaram os micróbios e dos micróbios o ser humano e de todos os seres, sendo a terra uma bicheira. Sentem o perfume, que é o fluido, mas não veem o fluido do perfume. O cheiro é a consequência do perfume. Veem o perfume, mas o cheiro não, e de tudo, enfim. Ao atrasado que não quer enxergar, é preciso explicar de todo jeito e de toda forma, para saber que do fluido nasceram os seres e os seres são consequências dos fluidos, que por sua vez formam os corpos, formam vidas que geraram essa formação toda existente no mundo, pois estão nos fluidos e nos fluidos está a origem de tudo. No fluido está a força mais poderosa do universo, que é o conjunto dos fluidos gerados dessas sete partes e a consequência dessa deformação. Fluido do dia, elétrico. Fluido da noite, magnético. O dia é quente e a noite é fria. O positivo com o negativo. Agora dizem vocês, fantástico. Então, esperem que com calma todo o conhecimento será realizado. Todo o conhecimento será dado a vocês. Aí dizem, fantástico, extraordinário. advirto a todos que não devem discutir e muito menos dar opiniões para não errarem e sim aguardarem que sejam esclarecidos do que não conhecem desta escrituração. A fortuna maior do mundo inteiro está aí, que é o conhecimento racional, o conhecimento que todos precisam, o princípio de tudo e o fim de tudo. Então, o conhecimento racional é o tesouro maior do mundo, pois é a salvação de todos, mostrando agora que os fluidos das sementes são a causa e a origem dos seres que aí estão organizados, que são todos os corpos que desconheciam sua origem por não conhecerem os fluidos causadores dos seres. e por ser tudo feito de fluido é que fluidicamente são feitos e fluidicamente se destroem. Do fluido provém o tudo e o tudo por ser fluido reduz ao nada. Gera, nasce, cresce e desaparece, reduzindo ao nada fluidicamente porque morre. O fluido é um deletério e por isso aparece e desaparece. Tem vida e perde a vida. Tudo se dilata e se decompõe. Do fluido preto nasceu o preto, do fluido branco nasceu o branco, do fluido amarelo nasceu o amarelo e do fluido vermelho nasceu o vermelho. E assim eis a razão das cores. Este assunto é de um esclarecimento muito importante, muito lindo, detalhadamente, minuciosamente, multiplicadamente, racionalmente. É um assunto emocionante. O que vale ter vida, viver, sem saber para que vive? Não vale nada. É falar que nem papagaio. fazer planos e ficar navegando desse jeito sem saber o que diz. A vossa vontade vai ser feita. Esperem um pouco que tudo vem. É do saber que todos precisam. Saber porque vivem e não viverem desse jeito, mantendo o encanto, o pranto e o sofrimento angustiante, que é o maior brilhante de todos no mundo, onde todos sofrem e dizem que sabem e o sofrimento, provando que nada sabem e por nada saberem, é que o sofrimento é o maior brilhante do dia. Se soubessem, não sofriam. Se soubessem, não morriam. Se soubessem, não viviam agonizando como todos que habitam essa terra. Todos em agonia, uns menos, uns mais e outros que não resistem mais. Então, por não saberem, por faltar a todos o saber, é que costumam dizer, a vida é de sofrimentos até morrer. Quem és tu que a ilusão é tanta incapaz de definir o teu eu? E para conhecer a definição do eu e do tu, que são aparelhos elétricos e magnéticos formados nesta natureza que é um conjunto elétrico e magnético e por serem aparelhos elétricos e magnéticos formados por esta natureza elétrica e magnética, é que são igualmente uma máquina com o seu motor. E assim sendo, a cabeça é um relógio que recebe os fluidos elétricos e magnéticos, que são os pensamentos. O eu é a casa do fluido. O fluido elétrico e magnético irradia sobre o eu da pessoa. O tu é o todo que se vê da pessoa, sendo a pessoa dois em um só. Por dentro da pessoa trabalha o fluido elétrico e magnético que são os pensamentos. Os pensamentos maus são irradiados da parte magnética. os pensamentos bons são da influência elétrica. Então, o pensamento é um fluido. O fluido vive dentro da pessoa elétrica e magnética e por isso as pessoas não param de pensar, devido estarem ligadas a essas duas correntes, por serem feitas e formadas desta natureza assim. Então, são aparelhos elétricos e magnéticos que captam todas as intuições, todas as comunicações que são os pensamentos, todas as ideias, enfim, tudo o que entra dentro da pessoa que faz com que a pessoa pense uma infinidade de coisas é o fluido. Assim, como entra o fluido elétrico e magnético no aparelho que é a pessoa, também entra a imunização racional que é um fluido diferente deste, desta natureza, deste conjunto elétrico e magnético. Então, está aí o eu e o tu. O tu é o todo que se vê da pessoa e o eu ninguém vê porque é fluido, se sente apenas. As pessoas sentem que estão pensando nisso, pensando naquilo, pensando naquilo outro, devido serem aparelhos elétricos e magnéticos formados por esta natureza que é um conjunto fluídico, elétrico e magnético. E por isso, a pessoa é um corpo fluídico, elétrico e magnético, sendo um aparelho elétrico e magnético que está ligado a estas duas forças que fazem com que a pessoa não pare de pensar. Os pensamentos maus são de origem do fluido mau. A pessoa sente o pensamento, mas não o vê, porque é um fluido, é da parte magnética. O fluido bom é da parte elétrica. O pensamento é um fluido que a pessoa sente, mas não vê. assim como a pessoa recebe da natureza essas duas correntes, porque são aparelhos formados por ela, também recebe a imunização racional. Uma vez a pessoa em contato diariamente com o conhecimento da imunização racional, a pessoa vai se imunizando. A imunização vai entrando dentro da pessoa como outro pensamento qualquer do elétrico e magnético, mas com superioridade por ser da própria origem da pessoa, por ser de origem racional. Daí então nasce o equilíbrio e o bem-estar da pessoa, por meio do fluido da imunização racional dentro da pessoa. Mesmo com qualquer pensamento ou outro qualquer fluido, com a imunização dentro da pessoa, ela vai imunizando a pessoa de fluidos bons e fica a pessoa tomada pelo fluido bom da imunização racional e o fluido mal não podendo nunca mais penetrar para prejudicar a pessoa com esta ou com aquela enfermidade. Daí então surgem as curas por meio do fluido bom que o fluido é que deu causa e a origem a todos os seres. Por ser a pessoa um corpo fluídico elétrico e magnético está em contato com os fluidos por o ser ser este por pertencer a esta natureza fluídica elétrica e magnética e assim sendo vindo a salvação da pessoa por meio da imunização racional. Todos são aparelhos elétricos e magnéticos formados por esta natureza que é um conjunto elétrico e magnético e por isso está a pessoa em contato com essas duas forças elétrica e magnética e por isso o pensamento não para porque está sempre se irradiando com essas duas correntes assim sendo fica a pessoa imunizada pela imunização racional que é do verdadeiro natural do ser da pessoa a imunização racional que é uma coisa tão natural e por ser natural só mesmo depois de imunizada é que a pessoa vai sentir esta realidade é um pensamento diferente do elétrico e magnético porque é um pensamento que conversa com a pessoa e assim está aí o tu e o eu sendo a imunização racional o conhecimento do verdadeiro natural da pessoa é um pensamento diferente deste elétrico e magnético aí do encanto é um pensamento da planície racional é um pensamento da origem do ser animal de onde todos saíram de onde todos vieram e como vão por meio da imunização racional portanto todos pertencem a esta natureza todos são desta natureza e todos se imunizando porque a natureza é esta são aparelhos elétricos e magnéticos todos são de origem racional e por serem de origem racional é que recebem todas as transmissões ou transmissão da parte racional como recebem deste conjunto elétrico e magnético os pensamentos elétricos e os pensamentos magnéticos que são os fluidos e por isso sentem mas ninguém vê o pensamento o pensamento é um fluido a imunização é um fluido mas um fluido superior ao magnético e ao elétrico que é daí desta deformação portanto qualquer pessoa por natureza é aparelho elétrico e magnético e está ligado a parte racional recebendo todas as transmissões da parte racional fluidicamente como recebem daí os pensamentos elétricos e magnéticos todas as transmissões elétricas e magnéticas fluidicamente para chegarem a esta conclusão é somente ler o livro universo em desencanto para conhecerem o seu verdadeiro natural de aparelhos elétricos e magnéticos feitos e formados por esta natureza que é um conjunto elétrico e magnético e por serem aparelhos desta formação é que recebem todos os esclarecimentos do lugar da origem de todos que é a planície racional recebem todas as orientações pelo pensamento positivo ao passo que o elétrico e magnético é negativo por ser deformado e a imunização racional é positiva daí o equilíbrio e todos os esclarecimentos trazidos à pessoa por meio da imunização racional o eu é a casa do fluido o eu é a personalidade interior é onde o exterior se entende conversa consigo mesmo faz planos enfim do eu é que sai o tudo do tu que é a personalidade o eu dirige o tu o eu guia o tu porque é o que a pessoa pensa idealiza é o que a pessoa cria no seu eu é o que a pessoa expõe isso aquilo ou aquilo outro que sai do eu da personalidade fluídica o pensamento é o fluido mal ou bom fluido elétrico ou o fluido magnético então a imunização entra dentro do eu da pessoa como entra o fluido elétrico e magnético e o fluido da imunização equilibra o elétrico e magnético porque são deformados e desequilibrados uma vez o fluido da imunização racional que é do verdadeiro natural da pessoa da origem da pessoa que é animal racional que é de origem racional da planície racional uma vez a pessoa recebendo o fluido racional se torna uma pessoa equilibrada porque o fluido racional começa a conversar dentro do eu da pessoa que é a casa do fluido ao invés de ser o elétrico e magnético começa a ser o fluido da imunização racional que é superior e o verdadeiro ser é este e por isso são animais racionais então aí a pessoa vai começar a ser guiada pelo seu verdadeiro ser pelo seu verdadeiro natural de racional desaparecendo a parte animal porque está sendo guiada por sua base de origem a planície racional então no fluido racional na imunização racional está todo o equilíbrio do ser animal e o que desconheciam sabiam que eram animais racionais mas não o porquê desconheciam a sua origem e hoje conhecendo a sua origem que é a planície racional sabendo de onde vieram e para onde vão e como tudo se originou portanto o eu a personalidade interior se entende e se comunica com a personalidade exterior que é o fluido elétrico e magnético e o fluido racional domina e elimina o fluido elétrico e magnético porque o elétrico e magnético é aí do mal é da matéria é do encanto e o fluido racional é do desencanto é do verdadeiro ser natural do ser humano por ser da planície racional então no eu está tudo porque o eu é que domina o tu a pessoa antes de fazer isto ou aquilo pensa primeiro o que vai falar o que vai fazer o que vai resolver começa a conversar com ele com o exterior então muitos por não conhecerem o seu ser dizem eu estou recebendo esta intuição a intuição é o fluido por muitas vezes desconhecerem a razão de ser do fluido elétrico e magnético da ação do fluido elétrico da ação do fluido magnético então dizem estar recebendo uma intuição ou recebendo uma inspiração não é inspiração e sim a comunicação do fluido elétrico ou magnético outros já dizem eu estou raciocinando porque sou animal racional mas desconhecido de minha origem hoje então estão conhecendo a sua origem e como se comunicar com ela e como juntar-se a ela que é a imunização racional então é o fluido que guia a pessoa porque é que dá este ou aquele pensamento uma vez a pessoa com o fluido da imunização adquirido pelo conhecimento do próprio natural vai sempre de bem para melhor começa a acertar em tudo porque receberá por meio do fluido racional todas as orientações precisas para o seu equilíbrio para o bem para a felicidade de todos portanto nos fluidos está tudo tratem de conhecer o que é imunização racional para ficarem imunizados pelo fluido racional então este fluido orienta a pessoa em tudo elimina os males do corpo porque cessa o efeito do fluido magnético e cessa o efeito do fluido elétrico cessam então os males do corpo porque o fluido racional elimina o fluido mal o fluido magnético e o fluido elétrico embora embora sejam aparelhos elétrico e magnético mas são sim aparelhos elétrico e magnético de categoria racional e agora conhecendo o verdadeiro natural do seu ser e o verdadeiro natural de todos os seres portanto o eu se entende com as personalidades invisíveis do elétrico e magnético ou da planície racional uma vez o vivente sendo imunizado o entendimento é do lugar de sua origem e assim o fluido é que domina a pessoa é quem guia a pessoa e por isso qualquer coisa que a pessoa vai fazer primeiro pensa como é que vai resolver como tem que resolver para depois então botar em execução se vai por aqui ou se vai por ali se vai fazer isso ou se vai fazer aquilo primeiro pensa é o pensamento que é a pessoa que é o fluido bom ou mal e uma vez guiada pelo fluido da imunização racional só vai de bem para melhor sempre porque o fluido conversa dentro do eu da pessoa dentro da casa dele portanto tratem de se imunizar conhecer o seu verdadeiro natural para adquirir a imunização racional o fluido racional para que tudo dê certo na vida de todos o fluido racional é positivo e o fluido magnético e elétrico é negativo por ser deformado por serem seres aí da deformação e por isso viviam aí em constantes desregulagens devido ao fluido elétrico e magnético o fluido o fluido magnético traz tristeza aborrecimentos contrariedades desânimo agonia sonhos maus pensamentos maus pensamentos perturbadores desconfianças medo traz tudo de ruim isso tudo é feito do fluido magnético e é por isso que o ser humano se torna desequilibrado devido o fluido magnético que só traz perturbações para o ser humano por ser mais mal que o fluido elétrico o elétrico é mal porque é deformado e o fluido magnético ainda muito pior porque nele estão todos os males é o fluido destruidor para eliminar a influência destes dois fluidos somente o fluido da imunização racional então elimina estes dois porque o fluido da imunização racional é de categoria superior porque não é daqui do elétrico e magnético é da planície racional é da imunização racional é somente o bem e de bem vão todos para melhor sempre daí o equilíbrio como nunca teve e aí todos de bem para melhor no mundo inteiro pelas orientações e conferências feitas com a imunização racional dentro do seu ser interior dentro do seu ser que se comunica com o seu exterior e que vem do interior de dentro do seu ser que é a imunização racional então aí cessam os sofrimentos de todos por não estarem mais sujeitos ao fluido magnético e ao elétrico daí surge o bem de todos e a felicidade verdadeira porque aí a pessoa passa a andar certa e certa em tudo cessam então as dúvidas e as desconfianças e o medo porque receberá todas as orientações precisas para o equilíbrio de sua vida então está aí a maior descoberta de todos os tempos a imunização racional e muitos no princípio fizeram confusões por não saberem interpretar por ignorarem não saberem por não conhecerem o que é imunização racional o tu que é o todo da pessoa que executa aquilo que está dentro do seu eu que é o fluido que dá este ou aquele pensamento para fazer isto aquilo ou aquilo outro portanto no eu está a superioridade o eu em primeiro lugar o tu em segundo lugar porque o eu governa o tu que é o todo da pessoa o comando vem de dentro para fora vem do interior que é o fluido magnético ou elétrico mas uma vez imunizada funciona no eu somente o fluido da imunização racional elimina o elétrico e magnético porque é o fluido da origem do verdadeiro ser natural da pessoa que é de origem racional por se deformarem e se tornarem animais racionais viraram bichos e por isso surgiram do bicho são feitos do bicho que são os micróbios ou vírus então está aí o todo e o tudo de que todos mais necessitam que é a imunização racional então não percam mais tempo tratem de conhecer e ler com persistência para se imunizarem e não penarem mais como tem penado e não sofrerem mais como tem sofrido não ficarem mais nessa agonia nessa dúvida nesse será ou não tudo por serem seres desregulados pelo fluido elétrico e magnético grátis se transformarem e não e não as famílias